Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista e vou falar hoje para você sobre como você deve se preparar para a primeira consulta e como você deve se preparar para interagir aqui nesse canal comigo. Primeiramente, quando for consultar, o ideal é levar todas as receitas que tenham relação com o motivo daquela consulta e também os exames mais recentes que se tenha. Por exemplo, a pessoa vai consultar para a espinha e já fez vários tratamentos, leve as receitas antigas, a caixa dos remédios, o nome desses remédios, algum exame que já tenha sido feito relacionado com aquele tratamento. Fazendo isso, quando se chega na consulta, o processo é muito mais ágil e é muito mais eficiente. Desde a primeira consulta, já sabe exatamente qual a melhor conduta a ser tomada. Isso vale para qualquer queixa dermatológica, entenderam? E depois dessa consulta, eu geralmente recomendo o meu paciente para entrar no meu site www.doutorluizporto.com.br porque lá há várias dicas sobre os tratamentos dermatológicos. Também recomendo que entre no youtube, que também tem várias descrições em vídeo de dicas de tratamento. No facebook, instagram, também há pequenas dicas. Recomendo que olhem todas. Uma forma de poder captar mais informações, que às vezes, só na consulta é um tempo muito curto e é como se fosse uma complementação. entenderam? E recomendo também que anote todas as dúvidas que queira ter para poder apresentar durante a consulta e esclarecer o que deseja saber. Pode utilizar esse canal de comunicação via youtube, via instagram, via facebook, para pequenas dúvidas, pequenas orientações. Lógico que grandes dúvidas, coisas mais complexas, só no dia da consulta, realmente. as pequenas coisinhas dá para fazer alguma orientação. Entenderam? Então aguardo você no consultório e aguardo os comentários de vocês aqui nesse vídeo. Tá certo? Muito obrigado, curta o vídeo e se inscreva no canal. Tá certo? Tchau! Tchau! Tchau!